Fala pessoal, chegando nessa segunda com informações importantes sobre o Internacional. E eu começo falando com você sobre uma negociação. Lembrando o Brian Romero, veio do River Plate com toda uma expectativa por parte do torcedor, foi um dos responsáveis pela eliminação do Inter pro Melgar no ano passado, eu não me esqueci daquele gol que ele perdeu e que podia ter mudado o rumo do jogo. Pois bem, então ele veio pro Inter, acabou não dando certo, foi emprestado pelo Colorado ao Tijuana e agora o Inter está concluindo a venda dele para o Vélez, Vélez Sarsfield da Argentina. Mas vamos falar de valores, porque o Inter vai ganhar dinheiro nesta negociação. É importante a gente lembrar que o Inter contratou o Brian Romero junto ao River Plate por um milhão de dólares, por 50% do passe do jogador. Quando emprestou o jogador pro Tijuana, o Inter ganhou um milhão e duzentos mil reais, mais um valor que obviamente não abatiu o que foi pago pelo jogador, mas agora nesta negociação para o Vélez Sarsfield da Argentina, a negociação gira em torno de 2 milhões de dólares. Ou seja, o dobro do que o Internacional pagou para ter o jogador. Um bom negócio e que a gente espera que se concretize o mais rápido possível. pagou um milhão de dólares para contratar o jogador e agora vai vender uma negociação em torno de 2 milhões de dólares. Ou seja, o dobro do que foi pago por Brian Romero. E antes da próxima informação, sempre bom lembrar que esse canal tem o super apoio da KTO. Isto eu quero apostar no jogo do Inter amanhã, terça-feira, 21 horas, contra o River Plate pelas oitavas da Libertadores. E se eu falei com você sobre dinheiro entrando para os cofres do clube, também tem dinheiro saindo. Isso porque o Inter foi condenado pela FIFA em um processo movido pelo independente da Argentina. O processo se refere a uma parcela não paga pelo Inter em relação ao lateral bustos. Diante disso, então, a equipe argentina acabou ingressando na FIFA e ganhando esta causa. O Inter vai ter que pagar 364 mil dólares e mais 5% de multa. O Colorado tem 45 dias para pagar esse valor e, se não pagar, vai sofrer uma pena pesada. O Inter pode sofrer transfer ban, ou seja, não poder contratar jogadores, não poder inscrever jogadores. Então, o Inter fica proibido de fazer qualquer contratação. É uma pena pesada, uma pena dura e que o Inter está sujeito, se não pagar estes 364 mil dólares e mais a multa em até 45 dias. É algo que não dá mais pro Inter ficar adiando, não dá mais pro Inter ficar prorrogando, porque a sanção é muito séria. A pena é muito séria. Repito, hoje o Inter corre risco de sofrer um transfer ban e não poder inscrever, não poder contratar nenhum jogador pra próxima temporada. E pra gente encerrar, obviamente, temos que falar sobre a partida entre Inter e River nessa terça-feira, às 21h, válido pelas oitavas da Libertadores. Partida decisiva contra um qualificadíssimo adversário, atual campeão argentino. O Eduardo Cudê, após a partida contra o Cuiabá em entrevista coletiva, deixou claro que o favorito é ser o River Plate, pois é um trabalho que já tem uma continuidade, é o atual campeão nacional, enquanto o Cudê tem 15 dias de trabalho somente no Internacional. Mas o treinador colorado também deixou claro que o time vai impor dificuldades ao River e não vai abrir mão de atacar, mesmo jogando fora de casa, provavelmente diante de mais de 80 mil torcedores. O novo estádio do River, após a reforma, é um verdadeiro caldeirão. E Eduardo Cudê já sacou uma das grandes dificuldades do River Plate, um dos grandes problemas do River, e trabalhou bastante nisso nos últimos dias, que é justamente a bola aérea. Se a bola aérea defensiva é um problema para o Inter, para eles também é. A zaga do River Plate acaba falhando muito em bola aérea. Então, Eduardo Cudê focou muito seus treinos na bola aérea ofensiva colorada, pois considera que este é um grande meio para tentar chegar no gol diante do River Plate. E ainda falando sobre treinos, hoje saiu uma informação de que Arangues pode ficar fora da partida. Com isso, Eduardo Cudê treinou com Campanharo e Johnny. E aí eu já acho um enorme erro. O Campanharo até agora não mostrou para o que veio para o Internacional, não jogou bem, não entra bem. Então, não vejo como uma boa dupla de volantes ali, Campanharo e Johnny. Mas é importante a gente ressaltar, Arangues viajou com o restante da delegação e talvez possa, sim, iniciar a partida como titular. O Arangues vai ser reavaliado pouco antes da partida para ver se terá condições de iniciar o jogo. Mas se não iniciar, então Eduardo Cudê deve iniciar a partida com Campanharo e Johnny. Repito, ao meu ver, um enorme erro. Se é assim, joga com Rômulo e Johnny. O Rômulo, inclusive, eu falei em um dos meus últimos vídeos por aqui. É uma enorme injustiça ter saído do time titular. E agora, ficar no banco para o Campanharo, aí é um invencionismo de Eduardo Cudê. Espero que, caso o Arangues não possa jogar, ele acabe voltando atrás nisso e dê oportunidade para o Rômulo. Ou até mesmo para o Gabriel. Gabriel Rufi Rufi, que voltou, já estava no banco de reservas contra o Cuiabá e também está apto para a partida. Acredito que não os 90 minutos. Obviamente, vem de uma lesão muito grave, mas também está apto a jogar. Qualquer uma destas duas opções, hoje, é muito melhor do que o Campanharo. Não tem por que o Cudê inventar com um jogador que já mostrou, pelo menos até agora, que não tem condições de titularidade. Ainda mais contra o adversário qualificadíssimo, campeão argentino e com o treinador que está fazendo, então, um ótimo trabalho por lá. Essas são as informações desse vídeo. Se tu gostou e ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e o sininho. E muito importante, deixa o teu like, que ajuda bastante com o crescimento do canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!